Fluent é um conjunto impressionante de ícones para Linux inspirado no sistema de design Fluent, da Microsoft. Este conjunto de ícones para desktops Linux se inspira na estética sofisticada de acrílico da Microsoft. Não vai agradar a todos, mas Fluent é uma alternativa interessante para ícones com um ar de dimensão e senso de materialidade. Todos os aplicativos principais do Linux já têm ícones Fluent reestilizados, assim como outros aplicativos de terceiros. Se você quiser experimentar este conjunto em sua própria área de trabalho, siga as instruções de como instalar esse tema no artigo do Livre Aberto. Daí você pode usar a ferramenta Ajustes, ou Twix, para mudar o tema de ícones.